Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo em oficial e eu fui! Horóscopo do amor para escorpião, isso mesmo que você ouviu, horóscopo do amor para escorpião. Horóscopo completo para você e para a pessoa amada na data de hoje, 4 de junho de 2020. Nessa leitura temos também a afinidade amorosa para você saber com quem você vai se dar bem hoje e o pensamento do dia. Sem mais enrolação, vamos ao horóscopo do amor. Lembrando você que estamos na lua crescente, é uma fase de puro romantismo e nesse momento que normalmente a relação começa a se consolidar. E os sentimentos ficam mais puros e sinceros, por isso se estiver ficando com alguém, seja sincero e diga o que sente no seu coração. Provável que o namoro comece nessa época. Se já está namorando, é noiva ou casada, viverá momentos incríveis ao lado da pessoa amada. Aproveite para fazer elogios, trocar carinhos. Não se esqueça, curta, compartilha, se inscreva no canal. Horóscopo do amor completo para o signo de escorpião. Os escorpianos são nascidos entre os dias 22 ou 23 de outubro, até os dias 21 ou 22 de novembro. Elemento, água, qualidade fixo, planeta regente, Plutão, principal qualidade, apaixonado e amigo verdadeiro. Agora você fica com a previsão completa para hoje, com o astrólogo Maicon. Atenção, quem está solteira poderá encontrar um grande amor nos lugares mais inesperados. Portanto, manter o coração receptivo. As possibilidades do seu caminho cruzar com a pessoa especial é muito, muito alta. As mulheres que já têm compromisso deverão evitar possíveis conflitos e manter o diálogo sempre aberto dentro do relacionamento. A sensualidade estará reforçada, despertando a vontade de conhecer novas formas de prazer. Você é muito corporal e estimulado pelos seus sentidos. Gosta de cariças, de tocar e ter o corpo tocado. Invista nisso e sua noite será quentíssima. Para os solteiros, afinidade amorosa com... Escorpião, Libra, Virgem e Leão. Atenção, atenção para essa mensagem. Não pense só em si. Lembre-se, também na sua cara metade. Seja mais positivo, só terá benefícios. Pensamento do dia, não desista. O início é sempre mais difícil. Se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilhe a gratidão. E que sua vida amorosa seja abençoada. E que seu dia seja um dia maravilhoso. Se inscreva no canal. E essa leitura fez sentido para você? Você gostou da leitura do seu signo? Espero que sim. Gratidão por ter ficado conosco. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que nada te mal te aconteça. Que a pessoa que você ama, te ame o dobro. Gratidão, eu sou o astrólogo Maicon. Te desejo tudo de bom. Ok? Que seja um dia abençoado. Lembrando você que todo dia às 10 horas da manhã tem o horóscopo do amor aqui. Deixe seu signo nos comentários. Eu respondo todos os comentários e dou um coraçãozinho. Agora, um recadinho especial para você que quer ter seu mapa astral em texto e áudio. Isso mesmo que você ouviu. Seu mapa astral lido e falado direto no seu WhatsApp. Para você ler ou ouvir aonde desejar. Em casa, no trabalho, com os amigos, na academia, escola, em uma viagem, ou seja, aonde desejar. Sou aqui no Signos Love e amo signos você tem este serviço inédito no Brasil. O mapa astral é um mergulho em você. Com base na sua data, hora e local de nascimento, a astrologia analisa suas principais características. Compreenda o seu jeito de amar, se expressar, lidar com emoções, pessoas e com os desafios da profissão. Aprenda a explorar suas qualidades no dia a dia. O astrólogo Maicon vai ajudar você a responder as principais perguntas tais como Como as pessoas me veem? Qual é a minha principal dificuldade no amor? Como conquistar meus objetivos? Como mudar o padrão dos meus relacionamentos? Como melhorar minha vida amorosa? Gostaria de ter as respostas para estas perguntas? A astrologia pode te ajudar a encontrar os melhores caminhos. O mapa astral fornece informações sobre sua forma de ser, de agir, de sentir, de amar, de conquistar. O mapa também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares, como comportamento familiar, amor, casamento, vocação e projetos futuros. Entenda mais sobre você e analise as suas características com o nosso mapa astral. Você exercita o autoconhecimento e aprende a lidar com suas personalidades, segundo a astrologia. Conheça mais sobre você no amor, sexo e amizade. Mapa astral em texto e áudio direto no seu WhatsApp para ouvir aonde quiser é só aqui. Para mais informações, primeiro link na descrição ou o primeiro comentário desse vídeo tem o link para acessar o nosso site e ter mais informações. Então, o que está esperando para ter seu mapa astral, exclusivo em áudio serviço inédito no Brasil? E para você que ficou até o final, estamos com 50% de desconto, somente este mês. Então, não perca tempo, acesse o link na descrição ou o primeiro comentário do vídeo. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho